Aí pessoal, já chegamos para fazer as portas aqui, já soldei aqui, certo? Vou dar o acabamento agora, vou dar o acabamento agora, lixei, vou passar depois o rebolinho de lixo para poder escovar, certo? Depois eu vou arrancar a tampa daqui, já para colocar a caixeta, nossa caixeta já está ali, certo? Essa é a porta do balcão refrigerado e a gente já vai fazer ela injetada, já comprei o poleletano, está aqui, olha, poleletano, está aqui, olha, o A e o B. A gente vai misturar esses dois produtos e vai jogar aqui dentro, vai fazer uma abertura de um furo aqui, vai botar um funilzinho e vai injetar depois que a porta estiver já com a tampa aqui, né? A tampa e a borracha aqui em volta. Se tiver isso, nós vamos arrebitar em volta dela tudo e depois vamos injetar, fazer o furo ali embaixo, ali na parte de baixo da porta e injetar com os dois poleletano, entendeu? Aí vai ficar uma peça muito boa, isolada, beleza? Depois fica aí, quando eu estiver montando aqui eu volto aí no vídeo aí. Tchau.